Então, olha o versículo 3. Fala assim o versículo 3. Lembrai-vos dos encarcerados. O que é lembrar mesmo? Vocês lembram? Lembram o que é lembrar? É fazer algo. Não é só falar, estou lembrando dos encarcerados. Nossa, que vida dura. Não é isso. Não é só um exercício mental. É fazer alguma coisa. Se vocês olharem, deem uma olhadinha aí. O Maurício vai olhar lá. Gênesis 8.1 para a gente saber o que é lembrar na cabeça de um escritor hebreu. Quando um escritor hebreu escreve, o que vem na cabeça dele? O que está na cabeça dele? Então, veja, por exemplo, Gênesis 8.1. O que é lembrar? Gênesis 8.1. Olha lá. Lembrou-se Deus de Noé. O que significa isso? Que Deus tinha esquecido? Estava lá no céu, de repente... Meu! Caramba, meu! Não é... Foi isso? Foi isso que aconteceu? Claro que não! Não é isso! Aqui, lembrar-se é fazer alguma coisa. Lembrou-se Deus de Noé, de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos, quando eles estavam na água. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixar as águas. Lembrar-se significa que ele agiu de algum modo. É isso que significa lembrar-se. 30.22. Vocês dão risada, né, das minhas ilustrações. 30.22. O que é? Vai lá, Maurício. 30.22 de Gênesis. 30.22. Vamos ver lá. Gênesis 30.22. Lembrar-se. 30.22. Cadê? Voltou para Hebreus. Maurício esqueceu? Ah, está achando aí. Ah, está lá. 30.22. Olha lá. Aí. Olha lá. Lembrou-se Deus de Raquel. Olha aí. E aí, o que aconteceu? Ouviu-a e a fez fecunda. Então, lembrar-se é fazer alguma coisa em favor da pessoa. Olha, Neemias 13.31. Olha como ele ora. É legal o jeito como Neemias ora aqui. Ele tinha feito muitas coisas, né? em prol do povo hebreu na restauração da cidade no período pós-exílico. Vocês imaginem uma cidade que foi invadida pelos babilônicos e ficou 70 anos abandonada. Imaginem como ficou. O que vocês acham? A cidade estava pior do que, né? Não vou falar que cidade, mas estava pior do que a cidade que vocês pensaram agora. Estava um caos completo. 70 anos de abandono. E ele voltou como governador e ele começou a restaurar os muros da cidade. Esdras restaurou a religião e Neemias restaurou os muros e a cidade em si. Então, ele fez muitos benefícios pela cidade, pelo povo judeu no período pós-exílico, apesar de toda a perseguição dos samaritanos da época. É por isso que os judeus, na época de Jesus, tinham tanta raiva de samaritano. Porque os samaritanos, quando o povo judeu voltou do exílio, os samaritanos eram inimigos deles. Eles não queriam que eles fossem restaurados. Eles queriam controlar aquele pedaço do país. Aquele pedaço do país era economicamente estratégico. Quem controlasse aquele pedacinho podia ter vários benefícios econômicos. Porque é uma rota comercial entre Oriente e Ocidente. Então, eles tinham raiva dos judeus e estavam reconstruindo a nação. Então, criou, daquela época para frente, começou a criar inimizade entre os samaritanos e os judeus. E aquilo cresceu. Chega na época do Novo Testamento, a gente aprende que os judeus não sequer se comunicavam com os samaritanos e nem passavam por Samaria. Quando tinham que sair da Judéia, ir até a Galiléia. Eles não passavam por Samaria. Consideravam os samaritanos inimigos. Terríveis. Muito bem. Veja, então, Neemias 13, 31. Olha, aqui o finalzinho, né? 30. Limpei-os, pois, de toda estrangeirice. Estranho isso aqui, né? Limpei-os da estrangeirice. Falando aqui, falando aqui do sacerdote. Os sacerdotes tinham que ser de uma linhagem pura. Então, ele os limpou de toda estrangeirice. E designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério. Como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Aqui ele falando sobre o trabalho dele junto à restauração do culto judaico. E olha no finalzinho. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Olha a oração dele. Ou seja, Senhor, ajo em meu favor. Me abençoe. Eu trabalhei na sua causa. Me dediquei. Olha para mim e me abençoe. Tem misericórdia. Me socorre. Então, é muito bonita essa oração dele. Então, esse é o sentido de lembrar-se E aí E aí E aí Obrigado.